Nenhum de nós é filho de chocadeira. Todos nós tivemos como primeira morada o ventre materno. E de lá quando saímos para esse mundo e cortam, o nosso cordão umbilical separa os nossos corpos. As nossas almas não. Essas continuam unidas, ligadas para todo o sempre. E vocês vão se encontrar, de alguma forma, em algum pedaço, em algum verso, deste poema. Enquanto os lutam para sair de casa, se eu estou naquela. Lutando para ter o poder de dar uma moral nela. É nóis, tamo junto mesmo na trela. Numa mansão de patrão no barraco lá na favela. Me lembro quando eu fiz carafe. Por quê? Mas o Natal só ia ganhar meia. Tu me disse, penso pouco respeito. Imagina você sem ser, ao invés de dançar, mas achei. Me desculpa ter ditado preocupação. Eu tava zoando, atrás de mais diversão. Me desculpa se um dia eu espancar na rua. Um filho é dar, que me chame de filho é dar. Me desculpa mãe, se você não sou perfeito. Me desculpa ter ficado desse jeito. Só que vou guardar esse mano lá do esquerdo do peito. Porque essas é você, hoje eu sou um homem feito. Você é uma boda. Minha mãe já me puniu e até já me expulsou de casa. Não me levou pra Disney, praia, arrasou, barra brasa. Me deu uma bicicleta, o Nintendo, um computador. Dinheiro me deu pouco, mas me deu muito amor. Gastou o que não podia pra assistir, eu vira doutor. Desculpa mãe, eu não entendi o professor. Porém do que entendi foi só a real necessidade. De assistir seu filho, não foi de ser um homem de verdade. Eu queria dar uma rosa, improvisar uma prosa. A coroa mais bonita, elegante e charmosa. Mesmo sendo ela a dona da cometa mais gostosa. Sempre que eu faço besteira, ela ainda fica furiosa. Desculpa mãe, por cada situação. Ana Maria é o nome do meu coração. Eu sou filho de uma heroína, guerreira e trabalhadora. Ainda te boto num castelo e aposento a tua vassoura. Vou ter me feito quem eu sou. Porque sem você eu não sou a metade. Independente de onde eu for. O sentimento é de verdade. Ela me fez nascer, me viu chorar, me fez crescer. Me deu um ar. Quero que saiba que sempre chegue ao seu lado. Mesmo errado, eu nunca fui malcriado. Eu lembro do tempo trânsito, o que sempre ficou do lado. A única visita minha que tinha quando internado. Fim de semana te vi feliz de dividir um quarto. Momento bom o de hoje, quando penso no passado. Eu sei que é forte, mano. A nossa história é assim. Merece até champanhe, porque tem glória no fim. Hoje tá bom e você pode até dizer. O filho que bateu no chão traz orgulho pra você. Então eu canto pra dizer o quanto te amo. Minha mãe pra você, meu coração tô lhe entregando. Ele tem mais poder contigo, me protege do perigo. O que fico se recundia, te trago o merecido. O mundo inteiro não se compra com dinheiro. Mas um terreno maneiro, de presente de um herdeiro. Quando eu tava preso, segurou primeiro minha vida. Quando eu tiver no topo, você estará acima. Minha coroa, minha rainha, eu sempre vou tá contigo. Papai saiu de casa, só você ficou comigo. Foi guerreira, quase ninja, sozinha com cinco filhos. Domingo era maneiro, porque eu sei que tinha suprido. Quando o Bruno morreu, minha casa ficou de luto. Voltava de madrugada, foi isso, eu tava puto. Quem esconde um sentimento por dentro, tá tendo um surto. Mãe, deixou dormir mais dez minutos. Porque o tempo tá passando, a gente já passou por tudo. Você é minha proteção, minha espada, o meu escudo. Ainda vou te dar uma casa pra você fazer uma festa. Cala a boca das velhas, quem falava ele não presta. Não acredito em superstição, mas sempre desvirei o chinelo. Você me criou também com todo o seu amor materno. Três dias, quantas dias, igual magia, tô agradável. Eu juro que hoje em dia, Rafael tá responsável. Minha mãe, minha mãe. Essa é pra minha mãe. Essa é pra minha mãe Não foi o tempo que tornou cinzentos os teus cabelos Muito, muito além do tempo Ainda posso vê-los como sempre foram Não foi o tempo que te fez madura Ainda te vejo na infantil procura esperar por mim Tô muito jovem a imitar senhoras Cada segundo parecendo horas Não, não foi o tempo que te fez assim Foi o vento, o sopro de Deus O eterno momento Sim, foi ele que te fez assim